Vem dançando, o nosso groove está tocando Vem requebrando, a nossa música está detonando Vem dançando, o nosso groove está tocando Vem requebrando, a nossa música está detonando Baby, eu quero um beijo, baby Enquanto esse som rolar, não quero parar Beije-me, e deixe o som nos envolver E deixe o amor acontecer, no embalo do amor Dance não pare, vem não pare Esse som nos invade Dance não pare, vem não pare Nesse som, que nos invade Dance não pare, vem não pare Dance não pare, vem não pare Esse som, que nos invade Dance não pare, vem não pare Nesse som, que nos invade Vem dançando, o nosso groove está tocando Vem requebrando, a nossa música está detonando Vem dançando, o nosso groove está tocando Vem requebrando, a nossa música está detonando Baby, eu quero um beijo, baby Enquanto esse som rolar, não quero parar Beije-me, e deixe o som nos envolver E deixe o amor acontecer, no embalo do amor Dance não pare, vem não pare Esse som, nos invade Dance não pare, vem não pare Nesse som, que nos invade Nesse som, que nos invade Obrigado.